Onde estão os 400 milhões? Onde estão os 400 milhões? Eu quero fazer essa pergunta para o promotor Marcelo Mendrone. Porque ele fez uma busca e apreensão dentro do MBL, levou notebook, celular, HD, vasculharam tudo, acharam uma arminha ali de elástico, levou a Globo com o helicóptero, mandou prender temporariamente duas pessoas, depois não pediu para transformar a prisão em preventiva, essas pessoas foram soltas. Cadê o Ayan? Eu pergunto tudo isso para o promotor, porque ele apresentou agora uma denúncia contra Renan Santos, nosso amigo, coordenador nacional do MBL, por indicar um cargo comissionado no governo do Estado. Mas peraí, cadê a lavagem de dinheiro via superchat? Cadê a ocultação de patrimônio? Ou os 400 milhões? Ou toda aquela engenhoca lá que já foi colocada pela imprensa, que já foi colocada pelo Ministério Público, alardeada ali por todo mundo? Agora, denunciaram o Renan, porque o Renan utilizou a sua influência política para fazer o Alessandro Monaco conseguir um cargo comissionado no Estado e aí retribuir esse cargo comissionado com os Pimbas, com os superchats no YouTube. É uma teoria ridícula. É uma denúncia ridícula. Isso não é um promotor. Isso é um militante político travestido de promotor. No meio da eleição, no meio do período eleitoral, em que a gente está enfrentando todo mundo para elegir alguém diferente, para elegir alguém que bate de frente com as máfias estabelecidas, vem o promotor e apresenta uma denúncia do Dr. Renan que não fala de superchat, não fala de 400 milhões. Olha a prova. Eu vou mostrar para vocês, e eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo, a denúncia para vocês lerem. Não acreditem em mim. Acreditem no promotor que está apresentando a denúncia. Leiam a denúncia. São 37 páginas. Algumas páginas é só você bater o olho, que são anexos, são imagens. Mas dá uma olhada na prova. Olha a prova que o promotor apresenta para dizer que o Renan cometeu tráfico de influência. O Renan está sendo denunciado por tráfico de influência. A prova são essas notas aí. Vocês estão vendo? Está escrito Kim Kataguiri, está escrito Rodrigo Garcia, está escrito Fernando Henrique, está escrito Daniel José, está escrito Rene, o Rene do Novo, está escrito Fernando Henrique Cardoso. Cadê Renan nessas notas? Primeiro que o fato de terem apreendido notas dentro da casa do Alessandro Mônaco com nomes de políticos não significa absolutamente nada. Eu posso escrever Obama, Trump num caderninho na minha casa não significa que eu tenho influência sobre essas pessoas. E segundo que em nenhum momento aparece o nome do Renan ali. Aparece o Fernando Henrique. Será que meu nome estava lá? Por que você não me denunciou, promotor Marcelo Mendrone? Por que não veio atrás de mim? Ou por que não denunciou o MBL como pessoa jurídica? Porque a gente abriu, sem você ter pedido, as contas, aliás, você tinha pedido para o juiz extinguir o MBL, acabar com o MBL, pessoa jurídica, acabar com o movimento e proibir o movimento. O juiz disse não, óbvio, que é um pleito de maluquice, nós fomos voluntariamente até o juiz falar, ó, tá aqui juiz, o que você quer nosso? Quer aqui RG, CPF, nosso patrimônio, declaração de imposto de renda, sigilo fiscal, bancário, a gente deu tudo. Você não achou nada nas contas do MBL. Você não achou nada nas contas do Renan, nas minhas contas, nas contas do Alexandre, você não achou nada nas contas de ninguém. E agora a sua teoria é que com base num bloquinho de notas que nem tem o nome do Renan, o Renan utilizou sua grande influência política para nomear um cargo comissionado no governo do Estado. A gente é oposição ao governo do Estado. A gente é oposição ao governo Dória. Como é que a gente nomeia um cargo comissionado num governo com a gente é oposição? E mais uma vez eu te pergunto, cadê os 400 milhões? Não era o grande desvio de 400 milhões. Por que que sumiu da sua denúncia? Por que que não denunciou por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva? Me denuncia! Denuncia todos os outros coordenadores do MBL. Engraçado, né? Uma piada. Essa denúncia apresentada pelo Ministério Público é uma piada. Vai, vai ser rechaçada no Judiciário. E sabe o que é o pior de tudo? Não vai acontecer nada com o promotor. Porque é assim que funciona no Brasil. Se o cara está numa casta privilegiada, não interessa. Ele pode apresentar a denúncia. Ele fala, ah, está errado o juiz, desculpa, errei. E vai, vida que segue. Depois que já saiu em toda a imprensa, depois que militante bolsonarista e petista saiu espalhando aí aos quatro cantos, depois, quando tiver a absolvição ou quando a denúncia sequer for acatada, vamos ver quantos veículos vão dar essa notícia. Porque agora está todo mundo soltando da denúncia. agora, quantas pessoas leram para saber cadê a materialidade da denúncia? Cadê prova? Quero provas, meu querido promotor. E se você quer mais quebra de sigilo, mais de qualquer coisa, para você tentar achar alguma coisa, você já viu a gente praticamente pelado já. Se quiser mais alguma coisa, é só pedir. Você já tem o nosso contato. Beleza? Um abraço.